E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que Célio de Oliveira, do PSDB, volte à Prefeitura de Penápolis. O TSE aceitou o recurso apresentado pelo político. A decisão foi unânime, com sete votos a zero. Célio foi reeleito no ano passado com 59% dos votos válidos, mas teve a candidatura cassada pelo TSE, com base na lei da ficha limpa. Rubinho Bertolim, do Solidariedade, que era presidente da Câmara Municipal no começo do ano, era quem estava governando a cidade como prefeito interino até o julgamento. Nós tentamos contato com o prefeito Célio de Oliveira, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.